Você mora pra no meu coração, sai suas mãos Mas você mora com o cara do coração E muitas mãos não tem que partar de ser Quem sabe só eu morro com o meu senhor Você é meu, que é minha vida A pior que Que linda Você é meu Prova da vida, pra pior Cadê o gritão dos corintianos aí? Olá, feministas! Me vem, papai! Opa, tá cabido, meus sonhos Ó, de velha, nós, vai, não! Vem, dá, não, 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 dá, não Mais uma vez eu chegar É um sucesso aí, meu irmão Vamos abrir esse prédio aí, vai Chora, meu irmão Como é bem, porque é nada difícil aí, vai Quem sabe, meu irmão Aonde foi parar? Ei! Esse é o mesmo Já são quatro da manhã Daqui a pouco O que a senhora fizer assim ficou uma moça Só o meu filho mais baixinho Sei que tá com as esperanças Eu quero a paz Quem sabe se eu tava mais comigo assim, não! Me dá pra acordar esse prédio E fazer Enquanto eles estão indo trabalhar A gente vai, já, vou! Me dá pra acordar esse prédio O prazer, inveja, abusou O poder é desistar E não trabalha Se pode entrar, figurou Joga pra cima, vou! Sai! 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 Que coisa é essa, gente? Omerino da Nações Vai ser o homem Pouca! Sai! 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 Quantas mulheres lindas maravilhosas Adoro demais, viu? Ó! Ó! Aonde foi o faraia? O seu joelho, seu rio Já são quadro da roda Daqui a pouco nem gostei de ficar Será sempre que eu mando você imitar Só um pouquinho mais mais frio Sei que tá bom, mas as farinhas têm a vida Não quero abraçar Embora a gente lida, se bota, pico! Viva! 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 Enquanto eles estão indo trabalhar Meu parceiro, vamos embora dos olhos E vamos acordar esse peito Fazer inveja no jogo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz... A gente faz... O teu dedo é tudo certinho, eu saí! Oiii! 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 E aí